Na festa da democracia Não pode homem com homem, nem mulher com mulher Mas julgamentos pode a quem quiser Traga bolos, buvuzelas e farinhas Para não ficar de fora dessa grande euforia Pretos em becos vendem beck Para brancos de beca citarem Marx Depressão subtropical Entre tronos e trojãs Infectada é a ciência Entre a teoria e o empírico Nos resta a iminência de grandes nadas Bolhas ideológicas sociais Em oráculo ou algoritmos De que forma você se informa? O que você se informa? O que você se informa?